Henrique, eu não sei o que a gente tá vendo, mas isso tudo já é muito a minha estética. Esse aqui é Desert Child. É uma continuação de Child of Light? Não. Child of Eden. No caso, não é essa criança, o Desert Child. Isso aqui que a gente tá vendo, na verdade, é meio que o menu do jogo. O jogo em si é um bocado diferente disso aqui. Talvez eu consiga mostrar aqui? Deixa eu ver. Não, eu acho que eu não quero fazer isso. Mas o lance é, eu tô num contexto, eu sou essa pessoa, eu tô num contexto... Nossa, que legal, que coisa da hora. Você vai ver aqui, esteticamente, esse jogo é muito legal. Mas eu tô meio que numa situação em que o governo deixou de subsidiar a viagem, a visita de pessoas, a ida de pessoas à Marte. Eu acho que existe uma migração da Terra pra Marte. Ah, assim, os milionários fugiram pra lá porque eles fuderam com o conhecimento global. É, só que o governo tava fazendo essa migração e subsidiando essas viagens e ele deixou de fazer isso. Então, eu acho que gerou uma questão, um conflito político aqui. Por que que tudo é tão legal nesse jogo? Olha isso! E assim, eu sou um corredor, participo de umas corridas, não sei se elas são ilegais necessariamente, mas eu participo de umas corridas com umas motos flutuantes. Eu acho que aqui talvez eu consiga chegar lá. Não, eu não quero comer no momento. E eu ganho dinheiro com isso, eu meio que preciso sobreviver nessa... dentro desse contexto, sabe? Nightlight District, eu já vim aqui, né? Eu só preciso encontrar o local onde eu posso fazer essas corridas. Mas por aí pode ficar procurado, eu tô gostando de tudo que eu tô vendo. Então, visualmente esse jogo é um deleite, né? Troll Race. Tá, eu preciso ficar quieto por dois dias. Eu acho que esse cara é meio que alguém da máfia. Troll Race não é você perder de propósito? É isso? É, não é? Hum, talvez. Aqui é um lance de você hackear um banco, que eu já fiz também. Ou seja, eu participo de algumas atividades ilegais. Eu não sei se é obrigatório, mas no meu jogo eu participei disso. E você tem que passar mais dois dias, outros sete dias, antes de poder fazer essas coisas de novo. Sim, que me dá bastante dinheiro. Ele não tá traduzido esse jogo. Pelo que eu vi, não. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a opção de fazer a corrida, sei lá, ilegal pelo menos. Eu tô aqui atrás desse vagão, é isso. Tem essa opção aqui de comida. Ah, três dias de proteção da polícia. Mais caro pra caramba. 435, eu não tenho esse dinheiro. Aqui, canals, eu já vim. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu posso reparar a minha bike. Tá em 24% de dano. Eu acho que eu não preciso disso no momento. E aqui é um local novo que eu... Não, deixa eu voltar pra cá. É, não. É só pra cá mesmo que eu tenho... Ah, não. Dorothy Street. Ah, que legal. Olha que boa ideia isso. Puta merda. É, né? É muito legal. Aqui é outro... Tudo é muito legal. Outro local pra reparar a minha... Tomara que a parte de motinho seja legal. Porque isso tudo tá muito... Aqui, aqui eu acho que eu consigo. Tava do lado da que você podia... Ah, eu não tenho nenhuma Power Cell. Mas... Mas isso é pra melhorar ou não? Peraí. Eu não tinha visto essa mecânica ainda, eu acho. Mas pelo visto, você não tem muito acesso a ela ainda. Ah, ok. De fato, eu não tinha visto essa mecânica. Porque assim, tipo, o que eu percebi é que o jogo vai liberando bastante coisa bem aos pouquinhos, sabe? Eu passei por uma cidade e essa cidade é meio que nova pra mim. Power Cells conectam partes até a bateria. Cada um te dá mais um total de poder. De poder total, perdão. Essas aqui são as diferentes Power Cells que eu possuo. Parte número 1 de 10. Mas tem 0 de 8. É, 0 de 8. Deixa eu ver essa daqui. Isso aqui eu consegui. Eu comprei em algum lugar, se eu não me engano. Você não tem que encaixar agora? Ah, é tipo um Tetris. Ah, mas será que eu tenho que ligar por essa parte? É, com certeza. Porque tem até um contato ali também. Tipo um puzzlezinho. E você não tem como girar essas peças ou não? É, eu tô tentando, mas eu não tô conseguindo. Então, talvez eu não consiga usar essa daqui ainda. Ah, você tem... É, a Power Cell, ela gera uma nova área de contato. Então... Que esse branch tem que botar em cima do fio. É. Bem, eu não sei se... Se isso... Rouba, rouba isso aí. Se isso gera algum problema pra mim. Será que eu quero roubar? Sim. Ih. Eu não sei o que eu tô fazendo, cara. Sete, quatro. Sete. Aí quando fica vermelho você aperta. Dois. Quando fica vermelho, aperta. Ah, não. Larga, larga. Sai correndo. Sai correndo. Tava assim quando você chegou. Putz, vamos embora. Não fiz nada. Foi o... Eu só encostei. Foi o garoto de gorro de pijama ali. Deixa eu ver isso. Então, eu tô procurando um local onde eu posso fazer essa corrida. Mas o que muda sempre? É, então. Porque na outra cidade era num local bem fácil, assim. Era bem menor. Nossa. Ok. Eu nunca tinha vindo pra cá. Vamos ver o que eu acho por aqui. Mas eu acho curioso isso como o... O... O componente principal do jogo às vezes parece um opcional, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, tem novas partes da bike. Aqui é comida. Ah, eu posso... Entregar pizza. Entregar pizza. Ok. Essa daqui já é, digamos, o jogo principal. E eu tô entregando o pijama, eu tô atirando. A música é sobre entregar pizza. É verdade. Que maravilhoso. Tá. No caso, nessa mecânica principal, digamos... Você entregar pras pessoas que estão com o cifrão, né? Você tem que atirar pizza delas. Ah, é verdade. Se eu aperto o A, eu uso esse dash. Que é, tipo, normal, assim, no modo de corrida é a mesma coisa. Você ganha vida quando você passa no vermelho. É quando eu atiro a pizza, digamos. Tá vendo o quê? É esse botão aqui. Ah, tá. Então, e o pato com dinheiro é o quê? Então, eles roubam o dinheiro seu? É, eu deveria atirar. Porque no modo corrida, você atira no dinheiro e você pega o dinheiro. Cai dinheiro no chão. Mas aí, no caso da pizza, você quer entregar pras pessoas, né? É, eu acho que eu quero entregar pras pessoas. Se você atira a pizza no pato, acontece o quê? Nada. Nada. Então, você tá desperdiçando pizza e não se desperdiça a pizza. É, exato. Eu almocei pizza hoje. Mas é, tipo, o lance durante a corrida é você equilibrar o tiro com o seu dash, né? Porque é meio limitado. E a corrida é uma corrida em si, né? Você tem que chegar no primeiro. Ah, você foi demitido. Ah, eu nem vi o quanto de dinheiro eu peguei. Acho que zero. Zero. Eu fiz um péssimo trabalho. Fez. Mas ali, eu acho que é um minigame pra você ganhar dinheiro. Isso me lembra até um pouco do... O que é o Alibrand Lane? Onde? Ah, você passou aí. Deixa eu ver. Ah, sim. Tem uma outra parte. Me lembra até um pouco do No More Heroes, que tinha também um pouco de cidade, de você fazer algumas coisas, né? Eu não sei porque eu tava pensando em Beneathus Steel Sky. Ah, Race. Aqui, ótimo. Esse tio, acho que se você só faz isso. Show. E Race. Inclusive, você pode jogar. Dá pra ficar de dois jogadores. Tô com controle na mão. Calma, deixa eu te mostrar primeiro um player. Tipo, nossa, já começa na corrida. Mas é tipo, essa daqui, digamos, é a mecânica principal de jogo, assim. O jogo é meio que isso. E o que eu tô fazendo é, soltando esse dash, eu quero estar na frente do meu rival. Eu quero atirar nessas coisas porque isso me dá pontos. Eu não sei exatamente como esses pontos são traduzidos, mas eu acho que também, se eu não me engano, o seu dash aumenta com o tempo e quando você faz algumas coisas. Acabou a sua munição. Acabou a minha munição, eu passo nesse cargo aqui, nesse veículo e eu recupero. Mas o que eu quero fazer é pegar dinheiro, que o dinheiro é o que importa, é o que permite você comprar coisas lá na cidadezinha. Então, basicamente, você quer dinheiro e você quer ficar na frente do seu rival. E qual o seu objetivo final? O que você tá almejando? Cara, tem essa história, né? Tipo, você... Você quer ir pra Marte. É, você, tipo, quer, eu acho que, ter uma qualidade de vida decente, sabe? Então, tem essa narrativa, né? Então, você tá jogando, você tem esses minigames, tem esse monte de coisa acontecendo, mas você tem que gerenciar isso, né? Esse dinheiro, a sua fome, né? Que você tem fome, você tem que comer. Eu tirei F, no caso, né? Eu fui muito mal. Então, embora ele seja um jogo meio arcade, com uma ação muito rápida e veloce, viu? Foi super rápido, né? E agora tá quebrado um pouco. Mas você tem que ir gerenciando essas coisas. Minha bike tá quebrada. Eu não consegui colocar aqueles equipamentos. E eu preciso de dinheiro. Então, tem que gerenciar a vida desse rapaz dentro desse contexto. E é fácil você se ferrar pra sempre? Porque a impressão que dá é que você pode chegar numa situação no qual a vitória não é mais possível. Eu não sei. Eu não sei se o jogo cria um beco sem saída pra você desse jeito. Põe dois players agora. Deixa eu só ver o que tem aqui. Ah, aqui você compra músicas que tocam ao longo do jogo mesmo. Sim, é a coisa mais importante. Não, a gente tá com uma nave quebrada. O importante é a gente morrer ouvindo boa música. Elas são umas músicas mais tranquilas. Não. Não, já senti. É uma coisa meio... Tudo meio Vaporwave nesse jogo, né? Nossa, é tipo um elevador. É essa aí. Eu gostei dessa. Essa eu acho que a gente já tem, inclusive. Ela tá com um selinho. Ah, essa é boa também. Essa é mais lounge, né? Tá, você quer ir numa corrida? Quero tentar correr. Se é que eu vou ter uma... Ih, peraí. Eu fui no lugar errado. Bird Lane. Aqui. Se é que minha nave... Meu veículo vai permitir, né? Você tá aí? Tô. Eu sou o Player 2 ali. Você tá me atirando? A gente pode atirar um nos outros. Mas a gente não quer os dois vencer? Eu acho que a gente tá numa competição. O jogo é só que roda um pouquinho mal, às vezes? Não, é... É efeito mesmo. Tipo, eu tô batendo. Se eu bato, ele dá uns slowdowns, assim, tipo, de propósito. E você tem que segurar um... É o A que você aperta pra você soltar o seu dash, tá? E eu tenho munição infinita, eu impressiono? Não, a munição é limitada. Tanto é que aparece aquele carrinho pra você encher sua munição. A minha é a sua, a minha não tem indicação na tela. Hum, curioso. Às vezes, tipo, você é meio que o Tails. Talvez. Aí, você pode dar esses dashzinhos, assim, tipo, pra cima e turbo, pra baixo e turbo. Você dá uns dashs pra... Pra que eu quero fazer isso? Acho que pra desviar dos obstáculos, né? Mas aqui, por exemplo... Como é um pra frente? É, com o dash. Você segura o A e... Ah, tem que segurar. É, mas eu acho que, como é tudo bem limitado, você não consegue só soltar o dash, sabe? Tipo, eu acho que o seu dash, inclusive, é aquela marquinha que tava no canto direito. É muito rápido. É muito rápido, assim. Job racing, you win. Eu não sei nem se eu ganhei dinheiro, no caso. Não, foi só diversão. Então, mas é meio que isso, assim, tipo... Ele tem... É tudo meio que um minigame e o resto é, tipo, gerenciar a vida desse cara. Cuidar do dinheiro dele. Por que você quer fumar? Não sei, então. Smoking kills. Talvez a fome seja enganada por um tempo. Ó, isso aqui, o... Uhul, fresh gummy, tá? Menos dois de fome e menos dois bike damage. Peraí, mas... Não é... Você quer ter zero por cento de fome, é isso? Zero por cento de fome. Tá, eu tava achando que cem por cento era com você saciado. Zero por cento de... De dano. De dano. É, a fome aumentou, inclusive. Pra caralho, você foi tofando muito. E é caro pra cacete. Olha como é caro fumar um cigarro. Ainda bem. É, isso aí. A gente tem que chegar nessa realidade. Deixa eu ver aqui, dar mais uma voltinha por aqui, ver se eu acho mais alguma coisa. Mas, em geral, ele tem esse clima gostoso. Ele é um jogo legal, assim, visualmente, esteticamente. Eu, por mim, podia ter um... Um modo... O protetor de tela, que é só ele andando por vários lugares da cidade. Ah, tem um meca aqui. E aqui eu acho que eu vou pro barquinho, será? Nossa, a gente chegou nos arcos da Lapa. Uou! É tudo uma área que eu não conhecia. E quando aparece nenhum nome do lado desse negócio branco, quer dizer que você não pode acessar? Não, é uma área. É alguma coisa. Ah, tem coisas aqui, ó. Procurador, procurado, vivo ou morto. Ah, ele... Eu posso dar aula pra alguém? Eu quero um racecooter. Você tem que... É... É... Levar gado. É, são, acho que, os minigames, variações da mesma mecânica, né? Você quer que você tenha que matar outra pessoa? Deixa eu ver. Sim, tenta fazer esse. Ah, eu quero... Eu prefiro esse aqui, você não acha mais legal? Ah, tá bom. De levar o gado, vamos ver. Heard. Tá, e agora talvez eu não queira atirar no meu gado. Ah, são cangurus. Ah, são cangurus. Eu não consigo... Você tem que bater neles pra eles ficarem indo pra frente sempre. É, é que eu queria atirar... Ah, é isso que eu queria. Eu queria atirar no... Pra baixo. No... Você tá perdendo... Eu quero atirar no dinheiro, calma. Mas você vai ganhar dinheiro puro levar os cangurus, você tá perdendo tudo. Será? Esse é o objetivo da fase. Eu sei, mas eu quero ganhar dinheiro extra. Mas de que serve o extra se o base não existe? Ah, eu atirei no cangurus. Não, lá, e tá perdendo tudo. Ih, você tem metido. Eu nunca mais te contrataria. Eu vou ser demitido de novo, aparentemente. É, e esse aqui eu não uso o Dash, aparentemente. E é bem simples, na verdade, o minigame, né? Tipo, sei lá, assim... Isso aqui não se sustentaria por conta própria. Não. Mas como tem esse gerenciamento, tem essa narrativa... Mas você acha que isso... O resto sustenta isso? Eu acho que sim, tudo se conecta, né? Acaba criando um loop de gameplay interessante. Mas não, só meu questionamento se não fica um pouco chato fazer isso depois de um tempo. Porque esteticamente eu amei tudo, mas correr aí parece meio bobinho mesmo. É, sim. Não, mas eu acho que como tem essas variações e brincadeirinhas... Ah, nossa, que coisa, né? Eu ganhei 80, tá, meu amor? Diz isso pra esses 14 cangurus mortos. E, sabe, tem esse lance de você modificar a sua... Eu não entendi o que é o lance viral mais e menos ali. Eu também não entendi muito bem. Eu vou entender com o tempo. Mas eu tô achando bem legal. Especialmente porque, sabe, eu joguei pouco, assim. Eu acho que eu tenho uma hora de jogo. E ele tá introduzindo coisas, sabe? Tipo, de repente eu tenho uma vida inteira pra eu cuidar, sabe? No começo do jogo não era assim. Faz uma última coisa aí. Entra no lugar lá onde você podia correr. Naquele da... Ah, não, ali, ali mesmo. Ali, ali, Brandy Lane. Ali onde tá o Raze. Chill. Tchau, Rick. Tchau, Rick.